Alô você que está ligado com a gente ao vivo pelo nosso programa da comunidade, agora há pouco eu estava lá no Facebook, não se esqueça de ligar para a gente 3307 3951 e 3307 3952, tem ligação na linha do programa da comunidade, alô? Alô Márcia? Como é que estão as coisas aí? Alô Márcia, eu não quero me identificar mais, eu quero dar uma denúncia aqui no Monte das Oliveiras. Faz a sua denúncia que o programa está aqui é para isso, pode falar. Então Márcia, aqui eu moro aqui do Pemelo 3, aqui do Monte das Oliveiras, então o que acontece? Eu sou PCD e também aqui tem muitos PCDs, e quando nós vamos sair na Margarita, aqui na rua principal, ou para pegar o ônibus ou para ir no supermercado fazer compras da casa, está cheio de carros, tanto do lado quanto do outro, e para completar também agora, tem uma empresa nova que está se abrindo aqui, ela colocou em túnel, tipo areia, seixo, tudo na calçada, então, ou seja, as poucas calçadas que temos, ela é intransitável, está entendendo? E muito bem, e nós temos que disputar vaga com os carros, onde eu assisto para o outro lado por causa dessa situação que não dá mais para ficar de boca calada. Os empresários aqui, os da oficina, eles pegam todos os carros que eles pegam para conseguir, eles tampam a calçada, a pessoa tem que ficar costurando no carro, ou então tem que ir sentar, disputar vaga com os carros em movimento. Isso é um absurdo para nós que somos PCDs, passar por isso. Está entendendo, Márcia? Olha, vamos fazer o seguinte, a gente vai pedir, eu vou pedir para você falar com a produção, ele é portador de deficiência, ele está reclamando aqui que ele não tem como transitar ali pelo Monstro das Oliveiras, é isso que você está reclamando? Isso, porque é complicado, Márcia. A gente vai fazer uma reportagem sobre isso, e infelizmente, a gente ainda vive num mundo e que a gente tem que denunciar isso, porque num mundo do futuro, que a gente quer confiar e acreditar, que a gente quer ver um mundo do futuro, nós vamos respeitar as pessoas com deficiência, ninguém vai parar em vaga para deficiente nos shoppings, nas ruas, nos postos de combustível, nas lojas de conveniência de dentro do shopping, e muito menos ninguém vai parar com o carro em cima de calçada. Obrigada pela participação. Diretor, fala aqui com o nosso telespectador, anota o telefone dele aí, para a gente poder fazer uma reportagem e pegar a câmera e ir lá na rua do Monstro das Oliveiras, as pessoas precisam respeitar as calçadas, precisam respeitar os outros que precisam transitar nas calçadas. E olha, pense numa cidade que devagar vai se conquistando espaço, mas que ainda é muito difícil quando o quesito é acessibilidade. Quando o quesito é acessibilidade, pense numa cidade que é complicada, viu, que é Manaus. Infelizmente. 11 horas e 59 minutos, daqui a pouco eu te dou boa tarde, vou te dar bom dia, e por falar em bom dia eu vou para Parintins. Vamos trazer destaque lá do município de Parintins, vamos fazer a nossa volta lá pelo interior, e a gente vai falar agora sobre a procura da polícia por dois homens suspeitos de invadirem uma casa no bairro da Francesa, na Zona Leste. Como eles não encontraram o desafeto que eles queriam lá dentro, eles dispararam várias vezes dentro da casa e a procura está procurando, a polícia está procurando os suspeitos. Tadeu de Souza, conta os detalhes. Alô, Márcia, alô, amigos do Agora. Márcia, veja como está a violência no interior do Estado. Esta aqui é uma casa que fica numa área considerada vermelha pela polícia. É uma área conhecida como Complexo da Macacada, porque tem muitas bocas de fumo no entorno aqui, é no bairro da Francesa, no bairro da Francesa, na Zona Leste de Parintins. Ontem, três horas da tarde, dois homens fortemente armados invadiram a casa, reviraram a casa toda, estavam procurando alguma coisa. Só tinha uma criança na hora da invasão da casa. Eles expulsaram a criança e ficaram por algumas horas procurando, reviraram toda a casa. Não encontraram, talvez, o que estivessem procurando e efetuaram vários disparos, segundo a polícia, de um revólver calibre .38. A reportagem está na tela do Agora. A polícia está à procura de dois homens que invadiram na tarde de ontem uma casa na conhecida Área da Macacada, no bairro da Francesa, na Zona Leste da cidade, em Parintins. E, depois de revirarem toda a residência como se estivesse à procura de algo, efetuaram vários disparos dentro da casa. A área é classificada como Área Vermelha pela polícia por conta da concentração de bocas de fumo naquela parte da cidade. Os dois homens demonstravam muita irritação com os donos da casa, cujos nomes não foram divulgados pela polícia. Mas continuamos o patrulhamento lá na área, as nossas viaturas, inclusive a Força Tática, ainda está nessa ocorrência, fazendo esses levantamentos, recebendo algumas denúncias, para que realmente possamos chegar às pessoas que entraram e também às pessoas que foram, a sua residência foi adentrada, foram vasculhada, que a vada delegacia também faça o registro. Aí, portanto, Márcia, como está a situação aqui no interior do estado? Aquela história de que, olha, no interior a gente está em tranquilidade, a gente senta de tarde, de noite, na porta das casas. Não existe mais isso no interior. De noite as pessoas se trancam nas suas casas com medo de assalto. Aqui é um caso atípico. A polícia, agora há pouco, esteve aqui na TV em Tempo, o coronel Navarro, né, veio participar do Agora Parintis e disse que a Polícia Civil também está investigando, mas a Polícia, o Serviço de Inteligência da Polícia Militar também está investigando. E segundo o coronel, tudo leva a crer que aí é um acerto de conta do tráfico de drogas. Volto com você no estúdio, Márcia. Obrigada, Tadeus de Sousa. A gente continua falando sobre tráfico de drogas, mas vai agora para a boca do ar, que continua também no interior do estado, porque o Jackson Salvaterra vai contar detalhes sobre a prisão de um homem envolvido em tráfico de drogas. E um jovem de 23 anos traz os detalhes para a gente, Jackson. O homem de 23 anos foi preso pela Força Tática em casa. Os policiais receberam uma ligação anônima de que na residência funcionava um ponto de venda de drogas. Ao chegar no local, a polícia constatou e prendeu o suspeito em flagrante. Com ele, foram apreendidos 48 pacotes de pasta base de cocaína, pesando cerca de 950 gramas e 70 gramas de maconha. Toda essa droga foi avaliada em 10 mil reais. O Alisson está preso no sexagés, o primeiro dip em Boca do Acre e está à disposição da justiça. Eu volto com você aí no estúdio. Será que o Alisson está chorando mesmo? Aquilo ali só é piada. Eu acho que ele está chorando por trás daqueles maio chorão ali, viu? Tomara que ele chore e que ele nunca mais volte a cometer crimes. É isso que tem que acontecer, né? Se arrepender e não voltar a cometer crimes. São 12 horas e 3 minutos. Você que tem doutorado acompanhando o programa da comunidade, a gente acabou de trazer mais uma prisão de traficante no interior. Viu que agora há pouco o Tadeu de Souza disse que lá no interior, lá em Parintis, não dá mais para sentar na porta de casa? Não dá mesmo e não dá também aqui em Manaus. Segue o giro no interior, vamos embora para Humaitá, porque lá em Humaitá, maconha foi apreendida durante uma operação. Um homem de 25 anos foi preso e a droga estava sendo transportada dentro de um táxi. O Jackson Salvaterra está na ronda no interior e traz os destaques também de Manacapuru. 12 e 4. Rafael Freitas Santiago, de 25 anos, foi preso por tráfico de drogas no município de Humaitá, distante a 590 quilômetros de Manaus. A droga estava sendo transportada num táxi quando foi abordado no quilômetro 4 da rodovia federal BR-230 Transamazônica. Com suspeito, foi encontrado mais de 15 quilos de maconha tipo skunk em baladas. A droga estava escondida dentro de malas e foi descoberta pela força tática na hora da revista de rotina. Rafael foi preso em flagrante e levado para a delegacia de Humaitá e vai responder pelo crime de tráfico de drogas. Eu volto com você aí no estúdio. Obrigada, Jackson. É o Humaitá, Marcial Asmak, Manacapuru, Humaitá. E o Jackson está na ronda no interior. Agora traz os destaques para a gente. Lá de Novo Aripuanã, terra que eu conheço, município que eu conheço, uma embarcação pegou fogo lá no porto de Novo Aripuanã. E o Jackson vai contar os detalhes para a gente. Vai que é contigo de novo, Jackson. Segundo informações de populares que passavam na hora do incêndio, a embarcação estava abandonada no porto de carga e descarga de Novo Aripuanã há um bom tempo. O morador filmou o momento em que as chamas se alastram pela embarcação. O fogo chegou a 5 metros de altura, destruindo o barco em poucos minutos. Ainda segundo testemunhas, o fogo começou por volta de 11 da noite desta terça-feira. Não há registro de vítimas. As causas do acidente ainda são desconhecidas e serão investigadas. Eu volto com você aí no estúdio. Obrigada, Jackson. Ainda bem que ninguém se feriu, né? Só prejuízo material. Deixa eu perguntar uma coisa para você. Deixa eu perguntar uma coisa para você. Vou perguntar para o Leão. Vou cortar de novo para o Leão. Quero perguntar aqui para o Leão. Deixa eu perguntar. Qual é o teu talento? Muda essa música, Ricardo. Muda a música. Põe a música da Marília Mendonça. Qual é o teu talento? O que você gosta de fazer? Você gosta de dançar? Você gosta de cantar? Você tem um grupo de dança que vocês fazem ali coreografia? Você tem ali alguma coisa que toda a família para para ouvir, para ver? Então vem aqui, vem se apresentar aqui no Agora, porque você que é artista lá do bairro, artista cultural, pode se apresentar aqui no Agora, que é uma oportunidade para mostrar o seu talento para o Amazonas inteiro, para o mundo inteiro, já que a gente é veiculado também ao vivo pelo Facebook. O mundo todo pode assistir você, então liga para o nosso WhatsApp, manda uma mensagem para o nosso WhatsApp, liga não, manda uma mensagem para o nosso WhatsApp, manda um vídeo, manda uma foto para a gente avaliar logo ali o teu talento, que você pode vir acabar cantando aqui no programa da comunidade, dançando, participando aqui do programa da comunidade, tá bom? O WhatsApp está aí embaixo, 993276649, eu ainda tenho que dar uma piscadinha ali para o lado para poder dar uma olhada no telefone. 12 horas e 7 minutos, não se esqueça que você também pode fazer sua denúncia pelo nosso WhatsApp, quer reclamar da comunidade, quer reclamar lá do buraco, do bueiro, está querendo reclamar da saúde, faz o que você quiser, pode reclamar à vontade, que a gente está aqui é para ouvir a sua reclamação. 12h07, vamos lá lá, vamos lá lá, porque a gente vai agora ouvir a denúncia da comunidade, porque os moradores estão denunciando que uma ponte está quebrada há pelo menos dois anos. A denúncia vem lá do Nova Esperança, em Tefé, ainda no interior do estado. Quem fez a reportagem foi o Marcelo Macedo, e a gente vai ver agora. Põe no ar! Márcia Baninha, o programa da comunidade chegou aqui, na rua Irmão Falco, no bairro de Nova Esperança. Márcia Baninha, recebemos a denúncia sobre essa ponte aqui. Veja como que ela está, caindo aos pedaços. Olha só, Márcia, nosso cinegrafista vai mostrar aqui para a gente como que ela está hoje. Aqui as pessoas, para transitar e a escola, nem se fala. A dificuldade é tamanha, que até mesmo acidentes já aconteceram aqui, nessa ponte. Você já imaginou quando a laga, mas o programa da comunidade não se cala. E a dona Maria Elza, ela é de 64 anos, e ela vai falar para a gente aqui que ela tem uma dificuldade tamanha, que não consegue até mesmo mandar seus filhos, seus netos e a escola. Dona Maria, há quantos anos a senhora mora aqui? Está fazendo cinco anos que eu moro aqui, desde quando eu cheguei aqui, comprei minha casa aqui, essa ponte é todo o tempo ao meio, assim, do jeito que está aqui, que a gente está vendo. Não houve melhora nenhuma. Então, nós vivemos aqui nessa comunidade, nós vivemos aqui isolados, ninguém está enxergado aqui por ninguém. A minha netinha, um dia desse, andando aqui, levou uma queda, que pegou nove pontos aqui no braço dela. Hoje, eu saí para cá, fui ali na casa de uma colega minha, escorreguei acolá, bati minha canela, que estou com a canela doída. Então, se aqui a gente só anda assim, é por cima das talbas que botam amontoado uma na outra. Então, se a gente pede o povo daqui da nossa cidade, que venha olhar pela nossa comunidade. Maria, obrigado pelas informações. Cinegrafista, vamos mostrar um pouco aqui, Márcia, como que está? A gente não pode nem falar de rua aqui, não tem nem como falar de rua. Moradores estão reclamando ali, não tem como. São tábuas que há dois anos que elas ficaram aqui e não mudou nem o prego, segundo os moradores. Vêm aposentados, personistas, moradores que são obrigados a passar por essa ponte. E aqui tá bonito ainda, Márcia. Tá bonito. Você vai ver ali na frente como é que está a estrutura aqui da rua Irmão Falco. Estamos aqui com a dona Aldenisa, de 59 anos. Ela tem que passar por aqui todos os dias para carregar água naquela ponte. Já tá com uma idade, ela é obrigada a fazer isso. Que dificuldade, né dona Aldenisa? É muito difícil a gente passar nessa ponte com água no ombro, assim, a gente só falta morrer. Inclusive, eu caí, aí esfolei minha canela por aqui, tudinho aí nessa ponte. E aí não tem condições, meu irmão. Os pessoal, o vereador, o prefeito, essas coisas ninguém não vê. Não, aqui em Tefé, não vê. Só no tempo da política eles vêm por aqui. O ombro da gente fica doído deles bater. Mas o senhor tá vendo como é que tá a nossa rua. A minha é essa que desce aqui, a Catalão. Essa daqui, mas eu passo por aqui todo dia para ir buscar água. Aí é muito difícil. Dona Fátima vai falar com a gente aqui, com a nossa equipe, dizendo que também a senhora tem muita dificuldade. Tem que carregar água também e passar por essa ponte, né dona Fátima? Tem que passar por essa ponte. Então, o povo não suporta mais. Quer chamar a atenção do poder público. Sebastião Souza, filho da dona Nequinha, para o programa Agora! Isso não é ponte não, gente. Isso não é ponte. Isso é um monte de pedaço de madeira arranjada de qualquer jeito para poder, o pobre do morador, não perder a trafegabilidade nessa rua. Olha isso! Agora a gente traz o morador reclamando que a neta, que a filha, sofreu ali nove pontos do braço. Passou por nove pontos por causa de uma queda nisso aí. Alô, Prefeitura de Tefé! Cadê? Tem eleição ano que vem. Cadê o serviço? Né? Cadê, Prefeitura de Tefé? Cadê o prefeito de Tefé? Cadê, cadê, cadê? Para poder atender os eleitores dele. E olha, depois que você vira prefeito, não tem mais esse negócio de quem votou em mim e quem não votou, não. Todo mundo vira o comunitário. Precisa atender. Você está agora à frente de um cargo público. E se você assumiu a responsabilidade de comandar uma cidade, tem que atender as necessidades de todos da cidade. Até para ganhar voto na outra eleição de quem não votou em ti, né? Então, vamos atender logo a necessidade dos moradores dessa área ali de Tefé, porque isso aqui é uma indignidade. A gente já reclama de ponte. A gente já reclama de ponte aqui na cidade. Imagina quem está em Tefé, que tem que andar rápido com a moto e tudo, e não tem como trafegar direito ali. Sebastião, Sebastião Souza, o filho da Dona Nequinha. Um beijo para a Dona Nequinha, que fez a reportagem. Obrigada, viu, Sebastião? Beijo para a Dona Nequinha. Não é para ti, não, viu, Sebastião? Para a Dona Nequinha. Doze horas e treze minutos. Denúncia anônima. Morador colaborando com o trabalho da polícia. É imprescindível a sua participação no trabalho da polícia. E uma denúncia anônima levou a polícia, a população do bairro Águas Claras, para poder prender gente lá e ver o que está acontecendo lá em Águas Claras, porque é denúncia de crime. Denúncia de crime tem a ajuda da população e a polícia vai lá e atende. Bárbara Mitoso traz os detalhes. Foi por volta das 11 horas da noite que os policiais da 27ª Companhia Interativa Comunitária receberam uma denúncia de que na rua Asenal, no bairro Águas Claras, na zona norte da capital, havia acontecido um assalto. Então os policiais foram até o local, conversaram com as vítimas e receberam todos os detalhes dos supostos assaltantes. Eles foram, então, atrás desses assaltantes e conseguiram interceptá-los aí no bairro Amadeu Botelho. Com esses infratores, que não tiveram os nomes revelados, foi encontrado um simulacro de arma de fogo e também os pertences das pessoas que tinham sido assaltadas. Então, diante dos fatos, eles foram presos e encaminhados para o 6º Distrito Integrado de Polícia. Volto com você no estúdio. Obrigada, Bárbara Mitoso. E agora, quem que vem aqui na tela? Quem que vem é o Emerson. Emerson Santos. Dica? É comigo, Márcia! Eu estou diretamente da Ultrapopular, drogaria mais barata do Brasil, onde você vai encontrar medicamentos e perfumaria diretamente aqui da Avenida Djalma Batista. Ah, e tem um detalhe, viu? Presta atenção, essa Ultrapopular funciona 24 horas. Para você, é claro, não é o Unidade de Exato. É o verdadeiro... Seguinte, o verdadeiro Minuto Oferta e o verdadeiro Rasga Preço é aqui, não paga bobeira, não, nada de canto de sereia, meu amigo. E meu amigo verdadeiro é aqui. Rasga Preço, Ultrapopular, contigo? É comigo, é comigo mesmo. Boa tarde, gente. Realmente, aqui é o melhor preço de Manaus. Na Ultrapopular, é o melhor preço do Brasil. Nós estamos em dois endereços. Aqui na Djalma Batista, onde eu estou agora, e também na Torcó Tapajós, tá? Dá uma olhada aqui nos preços que a gente tem para oferecer. É preço de verdade, gente, né? Conversa mole na enganação. De R$ 38,99, o ômega 3, com 120 cápsulas, a R$ 14,99. Olha bem isso, R$ 14,99. Vem comigo, né? Olha aí! Rexona aerosol, várias fragrâncias. Para isso, você vai achar R$ 15,99, R$ 17,18. R$ 10,49, ó. Não tem limite de compra. Você tem quanto que quiser. Para o tratamento de R$ 42,20 a R$ 7,99. R$ 7,99, hein? Tá barato demais! R$ 9,00. É preço baixo de verdade. Teste de gravidez. Quem está com dúvida, quer ter certeza? Olha aí, ó. R$ 30,10 a R$ 2,99. Lembrando que você não tem limite de compra. Você compra o quê e o quanto quiser. A minha de pirona, R$ 1,99. O melhor preço do Brasil. É porque na Ultra é o preço mais baixo, o melhor do Brasil. Emerson, deixo contigo agora. Isso mesmo! Agora, atenção, senhoras e senhores. Olha a fralda. Mostra a fralda. A fralda mais vendida no mundo com uma promoção hoje. Mega, mega promoção na Ultra Popular. Você leva três pacotes mega, três pacotes. E o quarto é grátis. Três. Esse aqui. Então, pronto. Segura um. Segura um. Segura um. Segura um segundo. Segura. Cadê? Cadê? Esse aqui. Segura um terceiro. E o quarto. O quarto é grátis. Segura todos. Vai, segura todos. Vai, segura. E o quarto é grátis. É tudo de grátis. Você vai comprar três. E o quarto é grátis, gente. O quanto você quiser e precisar. Estamos aqui na Torcó Tapajós e na Dijama Batista. Compre, 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 compre. Chegou o dia, chegou a hora. Ultra Popular, drogaria mais barata do Brasil. Bássia, volto contigo. Só o Emerson Santos faz o original. Minuto oferta, hein, Emerson? Fiz só porque tu pediu, hein? O original é com o Emerson Santos. Doze horas e dezessete minutos. Já tá participando do programa. Já ligou pra cá pelo 3307-3951-3307-3952. Tudo que é bom é copiado. Tudo que é bom é copiado. A gente não pode copiar, não. Mas o outro pode copiar, gente. Não tem problema nenhum, não. Olha, as invasões são o reduto, infelizmente, dos traficantes. Para que os traficantes montem as cabanas deles lá no dano da invasão e destruam as famílias que realmente querem uma moradia. Só que, às vezes, a cabana desaba. É, é. Três jovens foram presos, suspeitos de traficar drogas em uma invasão na zona norte da capital. Além dos entorpecentes, a polícia também encontrou com eles uma arma de fogo e munições. O Valdir Adriano conta os detalhes. Matheus Cunha da Silva, de 22 anos, Matheus Ribeiro Nascimento, de 18, e Vitor Emanuel Lima Malcher, também de 18, foram presos enquanto traficavam drogas na comunidade Estrela de Davi, no Nova Cidade, zona norte de Manaus. Foi através de uma denúncia anônima que os policias militares chegaram até o trio. Assim que eles desembarcaram no local informado pelo denunciante, os suspeitos tentaram fugir. Mas foram capturados. A gente, em patrulhamento pela zona norte de Manaus, recebemos uma denúncia através do nosso WhatsApp, denúncia ROCAM, 992807574, onde informava que três indivíduos estavam comercializando torpecentes e um deles estava em posse de uma arma de fogo calibre 16. Com suspeitos, a polícia apreendeu esta espingarda de cano cerrado, munições e várias porções de oxi, maconha e cocaína. O trio, que era réu primário, foi apresentado no 6º Distrito Integrado de Polícia. Ele vai responder por tráfico de drogas, associação e porte legal. Aí, se existisse prisão perpétua, esses traficantes que não têm jeito nunca mais saiam da cadeia. Dava sossego para a cabeça da família, da sociedade, viu? 12h19, bora pro WhatsApp. Tem denúncia no WhatsApp. Denúncia de bueiro, buraco, né? Bueiro entupido. Olha lá. Olha lá a calçada, como é que tá. E aí a gente recebe aqui ainda o telespectador falando sobre acessibilidade, né? Olha aqui, ó. Gostaria de reclamar desse bueiro porque fica na frente da minha casa. Pode reclamar, não importa na frente da casa de quem que fica. O que importa é que o bueiro não tá prestando. Tá com um buraco enorme, tá quebrando a calçada e tá trazendo problema pra quem trafega por essa calçada e por essa rua. A denúncia veio do zumbi. Produção, anota o telefone, anota o denunciante. A gente vai lá. A gente vai lá hoje. Vamos lá que a gente vai lá hoje trazer essa denúncia pra você que tá aí do outro lado acompanhando o nosso programa da comunidade. O que que tem? O que que tem? Manda a denúncia pelo nosso WhatsApp 993276649. Olha só o que eu vou trazer pra você. Mais uma denúncia lá da família Adail Pinheiro. O prefeito de Coari, o Adail Pinheiro Filho, foi denunciado por denunciação caluniosa. Quem vai trazer os detalhes é a repórter Mariana Rocha. O motivo do processo, segundo o Ministério Público, é porque o prefeito de Coari, Adail Filho, teria acusado o promotor de justiça do município, Wesley Machado, de ter participado aí de uma trama pra tirar o prefeito do cargo e ainda ter recebido 500 mil reais com esse objetivo. O processo foi arquivado por falta de provas e agora o Ministério Público pede que o prefeito de Coari, Adail Filho, responda pelo crime de denunciação caluniosa. Eu volto com você no estúdio. O processo que foi arquivado por falta de provas foi o processo em que o prefeito de Coari acusou o promotor. Por causa da falta de provas, o processo foi arquivado e agora o feitiço virou contra o feiticeiro. O Ministério Público agora processa o prefeito de Coari por denunciação caluniosa. Denunciação caluniosa no Código Penal é você dar notícia à polícia ou à justiça de um crime que não existe e você, sabedor disso, faz a si mesmo. Manaus é a capital brasileira com o maior percentual de pessoas desempregadas no país. Olha só que estatística, que dado feio para a gente, né? Os dados constam numa pesquisa divulgada este mês pelo IBGE, o Instituto Brasileiro de Geografia e Estatística. Vamos ver. Desempregada há três anos, esta jovem de 22 anos faz parte dessa estatística. Fernanda não trabalha e nem estuda. O último emprego foi como vendedora em uma loja de roupas. Saiu do emprego para cuidar do filho recém-nascido e, desde então, não conseguiu uma nova colocação no mercado. Como eles querem comprovado na carteira assinada, por isso que eu digo que, se tiver em carteira assinada, é melhor do que apenas ficar avulso temporário. Sem experiência registrada em carteira, muitos não conseguem emprego e nem continuar os estudos. De acordo com o Instituto Brasileiro de Geografia e Estatística, o número de desocupados inclui os trabalhadores informais. Manaus é a capital brasileira que apresentou o maior percentual de pessoas desocupadas no primeiro trimestre deste ano, um total de 19,4%, que corresponde a 210 mil pessoas. Em todo o estado, esse número passa de 290 mil pessoas. A principal razão é a falta de ofertas de postos de trabalho, porque quando diminuem as ofertas de postos de trabalho, certamente que a contratação desses trabalhadores não será das melhores. Ou seja, eles não têm segurança na sua contratação, principalmente na questão da carteira de trabalho assinada. Segundo o IBGE, trabalho informal é quando o empregado não possui carteira assinada ou trabalha por conta própria sem o CNPJ e sem contribuir para a Previdência. A entrada desses trabalhadores no mercado ajudou a reduzir o desemprego. Mas quem trabalha assim sabe que não recebe os mesmos benefícios que o empregado do mercado formal e, o mais importante, a renda no fim do mês não é fixa. Quando a gente ainda trabalha com um salário fixo, você depende do que vai ganhar e você não tem como planejar. A recuperação da economia é a aposta para mudar essa realidade do mercado de trabalho local. Quando você não tem o salário fixo, você também pode ganhar muito mais. Tem que estudar, tem que estar preparado para tudo nesse mundo. Ninguém tem que ser empregado a vida inteira. A pessoa tem que se preparar para estar empregado e se preparar para não estar empregado também. Quem está no mercado de trabalho como empregado precisa estar o tempo todo em evolução, com boas ideias, estudando e se preparando para um futuro desemprego. Estar preparado para isso. Acontece que a pessoa passa a vida inteira planejando ter um emprego e aí é pego desprevenido porque não se prepara para o desemprego. Tem que ficar preparado o tempo todo. Olha, a gente vai mostrar agora para você o roubo de uma moto. Roubo de uma moto. Olha aí, o pessoal está pedindo aqui para a gente para que a gente mostre essa placa, essa moto que foi roubada. Placa NOO 6131. O homem estava trabalhando e acabou ficando sem a moto. Agora a gente acaba de dar um número aqui de desemprego e acabou que estava trabalhando com a moto e ficou sem a moto dele. Se você achar essa moto, o telefone é 99395-4759. A moto foi roubada no Nova Esperança. Quem está ligando para a gente lá do Alvorada, pedindo para a gente noticiar aqui a moto, muito obrigada pela audiência. O pessoal que está ligado com a gente no Alvorada, na Redenção, na Compensa, no Monte das Oliveiras, dando notícia aqui para a gente lá do João Paulo, Cidade Nova. Obrigada pela audiência, todo mundo que está ligado com a gente, tá bom? Vamos trazer notícia. Vamos trazer notícia aqui de ajuda, de colaboração. Você vai continuar, você vai conhecer agora a história do Gabriel. O Gabriel vive há 15 anos com a ajuda de aparelhos e a dedicação dos pais. Só que os pais do Gabriel também precisam de ajuda para poder cuidar do Gabriel. Você vai acompanhar agora na reportagem da Patrícia de Paula como é que você faz para ajudar o Gabriel e os pais dele. Úrsula é mãe do Gabriel. Há 15 anos ele depende de cuidados, remédios, soros, oxigênio e alimentação por essa sonda provisória. Há um ano ele aguarda o bóton que previne uma possível infecção. E ela vai começar a relatar como foi essa gravidez e o que aconteceu durante todo o processo até que ela conseguisse entrar na maternidade para ter o Gabriel. Conta essa história para a gente. Você já estava com 9 meses, começou a sentir as dores e o que foi que você fez, Úrsula? Eu comecei a sentir as dores, fui até a maternidade, né? João, umas 5 e meia da manhã. Chegando lá, o médico disse que não tinha vaga, estava cheio e que não estava na hora ainda. Porque ele me deu toque e mandou voltar para casa. Nisso, eu voltei umas 3 vezes ainda. Minha bolsa estourou. Quando a bolsa estourou, ele me encaminhou para outra maternidade. Segundo ela, o atendimento foi na maternidade, no bairro Planalto. E nesse parto foi complicado, porque ela puxou ele de mim, ela puxou aquele parto fóssil, quebrou as duas clavículas dele. Debrou as duas clavículas dele, nasceu bem roxinho e não tinha um pediato de plantão. Alguns dos diagnósticos do Gabriel são paralisia cerebral, epilepsia e glaucoma. O custo mensal com ele é de 1.100 reais. O marido dela ganha pouco mais de um salário mínimo para sustentar 5 pessoas. Ela faz feijoadas e conta com a ajuda de amigos. Com isso, já conseguiu esse carrinho e o cilindro pequeno para ele sair um pouco da cama. Só que agora ele está ficando sem força para puxar o oxigênio. Por isso, precisa de uma máscara existente no mercado que tenha essa função. Eu não posso esperar minha filha morrer. Eu tenho que lutar, eu tenho que pedir. Por isso que eu estou aqui pedindo de vocês. Não é fácil, é difícil. Vê seu filho, tem dia que ele fica roxo. Ele fica sem respirar. Eu fico com mãos atadas. Mas eu não posso ficar esperando o Estado me ajudar. Não posso. Eu tenho que correr atrás. Qualquer pessoa pode ajudar por meio do link da vaquinha Salve o Biel ou da feijoada que vai acontecer no CSU do Alvorada 2, neste domingo, dia 4. Esse super-herói precisa viver. Não, 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 não. Cadê a Secretaria de Saúde para ajudar o Gabriel também? Não, vamos lá, gente. A Secretaria de Saúde pode disponibilizar, disponibiliza oxigênio, disponibiliza tudo. Óbvio que a gente ajuda sim. Claro que a gente ajuda. O telespectador do programa da comunidade pode ajudar. Empresários que estejam aí assistindo o programa da comunidade e que queiram também ajudar o Gabriel. Mas a Secretaria de Saúde também precisa ajudar. Saúde é direito de todos e dever do Estado. Está lá na Constituição Federal. Está lá na Constituição Federal. Então a gente precisa manter em contato também com a Suzã para saber como é que está o procedimento de aquisição do material do Gabriel. Porque a mãe está desesperada porque está demorando. A gente sabe que o Estado está em crise, a gente sabe que está passando por muitos problemas, mas a gente não pode ignorar isso também. Então quem quiser colaborar com o Gabriel para ser mais rápido, colabore com o Gabriel. Está aqui o telefone. Aqui embaixo, o 992... Diretor, diz para mim que eu não estou enxergando muito bem. 992-88-5871. Traz o site da Vaquinha Eletrônica do Gabriel, por favor. Põe no ar para mim o site da Vaquinha Eletrônica do Gabriel. A Vaquinha virtual, o valor total é R$ 4.480. Esse é o valor da máscara de oxigênio do Gabriel e até agora tem R$ 1.230 para poder ajudar o Gabriel. A Vaquinha vai encerrar no dia 22 de outubro. Eu espero que antes disso ela consiga. A criança vai ficar até outubro esperando por essa máscara? Não, eu espero que antes disso a gente consiga realmente colaborar e que as pessoas consigam colaborar com o Gabriel para que ele receba a máscara que custa só R$ 4.480 para ele ter um pouco de fôlego. Quem já teve asma na vida, e eu já tive asma, já fui asmática quando era jovem, fiquei asmática até os 22 anos e Deus me concedeu a graça, a senhora me concedeu a graça de ficar curada da asma. Nunca mais tive nenhum episódio, nunca mais tive asma. A minha falta de ar é da ansiedade, não é da asma. Só quem é asmática ou quem tem falta de ar entende o que é você puxar o ar e o ar não chegar. Puxar o ar e o ar não chegar até o pulmão. É indigno, é indigno viver desse jeito. Vamos ajudar o Gabriel, sim, e principalmente pedir que o Estado também colabore agilizando o processo de aquisição dos equipamentos, aparelhagens e medicamentos do Gabriel. Vamos para o intervalo com essas imagens e daqui a pouco a gente volta. Legenda Adriana Zanotto